E a gente está escutando espaço com som aqui externo, lá, mas em homenagem ao Caeta, vamos fazer o possível. Então, como a música é uma música que gosta muito, né? O amor do pessoal para os amigos, o amor do pessoal para os amigos, o amor do pessoal para as famílias. Pode passar. Você é nova, a vida e você é bernada, faz um homem de Deus em Senhor. Você é nova, a vida e você é bernada, faz um homem de Deus em Senhor. Alexandre, que mulher que eu sou toda Da dor, da famosa Alexandre Nada quer destruir Quase toda a cultura se perseguiu A beleza que a gente bate no chão O que não era o maior conquistador Depois de vencer ao vencedor Entre a luz e a palha, mas que promossa E a sombra e brilha e maravilhosa Faz o homem te ver sem sentido Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem te ver sem sentido Mulher nova, bonita e carinhosa Mulher nova, bonita e carinhosa A mulher sem dar um barco e dois piantes Com dois piés no seu destino Quem não ama, não soube, soube Mulher nova, bonita e carinhosa Descobre a sua aposição de serpante A casa da luta, desabedante Com dois piantes, amor Com dois piantes, meu amor Mas eu não fosse a mulher que mora Mais uma olha Aporra, vencer e telefon Mulher nova, bonita e carinhosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem te ver sem sentido Mulher nova, bonita e carinhosa É muito bom. A placa da terra do condor Cominava uma terra perigosa Mulher nova, mulher da carinhosa Faz o homem gemer sem sentir dor Mulher nova, comida carinhosa Faz o homem gemer sem sentir dor Mulher nova, mulher da carinhosa Mulher da carinhosa Faz o homem gemer sem sentir dor Mulher nova, mulher da carinhosa Eu trouxe a Deus Senhor, agora Eu moro desta vida Vamos lá, eu vou agarrar Onde está, Senhor? Onde está o seu sorriso? Em aquele lugar Eu devia Sorrir, eu devia Pai o melhor, padecer a culpa Mas diante De tantas Eleganças Me vem a chorar Quem não quer o nome quer Quem não quer o nome tem nada Por isso eu já sei O que será de mim agora Às minhas noites Meditando Revivendo meu castigo Meu quarto de saudade Eu sei morrer Chega com essa vovó Chega com essa vovó Que não te manda Quem me quer Chega com essa vovó Tá Quem não me quer Onde eu dar O que será de tua vida A minha vida O que será Que beijinho doce Que beijinho doce Que beijinho doce Que bebê O que será de tua vida Que beijinho doce Que beijinho doce Que beijinho doce Que beijinho doce Que um beijo existe por ele, que trouxe de longe pra mim Uma caixa pecado suspirora, que a luz envia Coração que ama, quando a gente ama Quando está perto dele, sem dar um beijo Coração reclama, que pende um doce Com ele, quem trouxe de longe pra mim Uma caixa pecado, um suspiro dobrado Que a luz envia É um conflito, é um conflito É um conflito É um conflito Amém. 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 Amém.